Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa Vamos já pra outro assunto, tem dois assuntos, não vai ter sexta marcha Mas teremos dois assuntos muito bons pra falar agora ali, as duas vinhetas que Pelo amor de Deus, YouTube, não corte essas vinhetas, especialmente essa aqui Tava demorando pra alguém citar alguém do Benelux no Mundial de Rally Pode ter etapa da Bélgica esse ano Sim, queridos ouvintes A corrida da Bélgica, ela existe desde 65 Que é o Ypres Rally, que fica ali na região da cidade de Ypres Existe desde 65 É uma das mais importantes do campeonato europeu de Rally Nessa última semana, os seus organizadores anunciaram o início das negociações Pra sediar o que poderia ser o primeiro evento da Bélgica no WRC Por quê? Porque muita etapa foi cancelada devido a pandemia do coronavírus Muita São cinco etapas apenas que não foram canceladas Os três eventos que já tinham sido concluídos antes do surto Uma leva de corrida cancelada O que que vai acontecer? O WRC vai procurar corridas nos lugares onde já se pode circular, transitar Onde as fronteiras estão abertas Até o momento, Bélgica e Estônia Podem ser as novidades pra essa temporada Embora eu sempre digo que vão usar 2020 pra testar e cancelar um monte de corrida a partir do ano que vem Porém, vamos ver o que que vai acontecer O comitê organizador, chefiado por Ian Huck Tá empolgado, mas nada foi decidido Ele deixa muito claro isso Nada foi decidido Estamos negociando O projeto foi aceito pela cidade E, caso seja confirmada A etapa vai acontecer entre 1 e 4 de outubro E terá, porque aí vai ter que ser um percurso maior do que é o no europeu Vai ser um percurso maior E esse percurso maior terá um estágio, algumas etapas No circuito de Spa-Francochamp Óbvio que eles iam aproveitar o embalo Porque Spa é pertinho de onde se disputa o Rally Eric, Carlos, com vocês Rally na Bélgica Vivemos pra ver isso Vocês lembram de eu? Foi demais Aqueles carros contornando ao Rouge Eu tô imaginando-lhe a cena Corrida na... Rally ou aqui? Imagina fazer o Rally na Bélgica Com prólogo em Spa Ah, não duvido que pinte algumas das etapas iniciais Porque, é claro Que o encerramento vai ser no atual circuito, né? No atual traçado do... Do Iprez Do Iprez Rally Óbvio Mas sensacional Essa ideia de juntar com o Spa-Francochamp Aguardemos Ah, sim, sim Aguarde e de forma ansiosa Muito Isso é muito sensacional Eric Fala, tô Tem dois colegas nossos que eu acho que vão assistir a corrida lá Ah, sim O Cis e o De Bruker Ah, sim, 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 sim Ele vai... Você acha que eles vão perder essa? Eu duvido Com certeza Tem que falar Com certeza Vamos lá, então, gente Próximo assunto A gente pode enrolar um pouco mais, sabia? Olha só É Não tamo tão Ah, vai caber até falar um pouquinho disto aqui Quer ver? Vamos soltar a vinheta aqui Fórmula 1 Fórmula 1 Da categoria com todos os grupos Todas as crenças Credos Escúrias Encabeçado Encabeçado pelo senhor Luizinho do 44 Que aliás esteve em Londres fazendo protestos Ele com máscara e tudo Obviamente, né? Protestando Tacando o terror no protesto Outro Outro que largou o status de ídolo das pistas Para se tornar ídolo no planeta E tal decisão da Fórmula 1 Rendeu Muito Fosse na postagem do Grande Prêmio Fosse na postagem de outros Veículos de comunicação Na postagem do Globosport.com Na própria postagem da Fórmula 1 Rendeu Muita postagem homofóbica Daquele povo Que acha ruim Que não pode Ah, esse mundo politicamente correto A gente não pode nem mais ser Preconceituoso em paz É, eu acabei de falar Lá no primeiro bloco, né? Se você... E pior ainda Sabe o que que piora ainda? Olha que eu vou tacar o terror agora É gente que precisa ficar Se provando todo dia Ah, porque a Fórmula 1 Fica pegando coisas Fora do contexto esportivo Sabe o que? É só comentário Você entra no perfil dessas pessoas Você descobre Da onde vem a maldade É coisa simples Cara Fórmula 1 É por isso que Rede social É uma meleca Vamos tacar o terror A Fórmula 1 Está fazendo é muito bem E o Hamilton Está fazendo é muito bem E ele tem moral Para Tacar a Jirom Bom de ele bem entender Porque Não é que essa campeão atua Rodrigo Ainda tem mais um ponto É Lembra que eu falei Eu mencionei Algum tempo atrás Sobre a NASCAR Está evoluindo nesse ponto A NASCAR Banindo a bandeira dos confederados A NASCAR Começando a mostrar Um lado mais humano A Fórmula 1 Também está indo Pelo mesmo caminho Sabe? Porque Eu já mencionei N vezes De De Como é que fala? Corrida na Fórmula 1 Que competiu Na África do Sul Dentro da Apartheid Competiu A Apartheid A ditadura argentina Correu na Argentina No meio da ditadura E tal Corre nos Emirados Árabes Que é a pior das ditaduras Do Oriente Médio No Bahrein Quando estava tendo A Primavera Árabe Sim, sim, sim Então assim Quando A A Fórmula 1 Que sempre foi tida Com uma Também tinha Essa Estigma De categoria elitista Que Só Omer fala Que estava Cagando Para as missões Humanitárias E Que agora Estão Mostrando Isso É porque Realmente Nós chegamos Do ponto Em que não dá mais Para ficar parado Com relação a isso Não dá mais Para você Se isentar Não dá mais Para você Olhar e Ah, está de boa Não, não está de boa Não está de boa Entendeu? É assim que funciona Nunca teve de boa E quem está achando Ruim é porque Tem culpa no cartório Ai, ai Não dá ideia não Rodrigo Porque Tem umas pessoas Que eu estou a fim De marcar aqui Que vai dar memes Vai deixar quieto Dois Três Oi? Três Tipo isso Oi? Tipo isso Exatamente Os joguinhos Se matando lá também Tá certo É, e o pernilongo Mechando o saco Queridos ouvintes É assim Tem pessoas Que acordam Com o cantar Dos galos Tem pessoa Que acorda Com o cantar Dos passarinhos O Rodrigo Acorda Com o zumbido Dos pernilongos Eu acordo Um pouco Com o cantar De passarinhos De bentivistas Que tem a minha janela E o cachorro latindo Feito louco Ah, mas é tudo No espírito No espírito animal Espírito Revigorante Não essas porra Desses pernilongos Parece um pardal Eu não sei porque Que a trilha da Fórmula 1 Tá tocando por isso Aqueles ouvintes É só pra dar uma enrolada Porque tem outro assunto Pra gente falar Eu tenho Oi? Tem, é Tem Mudando de assunto Porque é a hora da Estocar Estocar Erick Demorou Mas finalmente saiu Tá bom então Solta aí O campeonato de Esportes Da Estocar Vai sair Até que Enfim Demorou demais Pra quem já tem Um jogo pronto Desde o ano passado Enrolaram demais Mas antes tarde Do que mais tarde Pilotos da Stock Car Pilotos da Stock Light A partir do dia Primeiro de Julho Disputarão corridas Em quatro traçados Começando No Velocità Vai passar Primeiro de Julho Velocità 15 de Julho Santa Cruz Do Sul 23 de Setembro Cascavel 11 de Novembro Interlagos Qual a plataforma Que eles vão usar Automobilista 2 Caraca Sensacional Óbvio A estreia A estreia Vai ser Quarta-feira Sensacional Aliás Eu acho É o que eu falo Eu lembro que Tinha um Um jogo Eu lembro que Se eu não sei Lançar um jogo Oficial da Stock Car Nunca cheguei a ver Na verdade É o automobilista É o automobilista Oficial da Stock Car Não Agora virou oficial Porque o automobilista Tem essa parceria Com a Stock Que já faz 10 anos Ah sim Inclusive o chefe Da Reis Sports O Renato Simeone Deu a declaração Dizendo Abre aspas Será o primeiro Campeonato Oficial De Esports No automobilista 2 E só poderia ser Com uma categoria Da envergadura Da Stock Car Com quem já temos Uma década de parceria Adianta O jogo é muito bom Mas esqueçam Jogar no teclado É joystick Com o analógico Ou o volante Esquece o teclado Mas é Muito bom E tudo licenciado Como manda O figurino Eric Carlos Comentem Vai ser bacana Ver A tropa Aí fica Sensacional Aí vai ser Legal Não sei como É que eles vão fazer Mas vai ter muito Piloto da Stock Car E muito da Stock Light Não sei qual Imagina Eu sei que Eu vejo Algumas categorias Que tem por aí Que tem Os pilotos reais Competindo com Os Eracers Quer dizer Eu acho Que ia ser muito Ótimo Você poder juntar Esses dois nichos Também na Stock Car Brasil A ideia Pro futuro É essa Aí fica Show de bola O Carlos Call Quer Oficializar O Esports Da Stock Car Tem muita equipe Aliás Que já tá Besoiando Gente Vai ser interessante Promete ser interessante Demorou Né Stock Mas ainda bem Que Saiu Digue Sabe que é uma coisa Que eu tava percebendo É Além do Carlos Que caiu de novo É Normal Caiu É Uma coisa Que eu tava reparando A gente tem Muita essa coisa Do Tinha Muita essa coisa De ficar zoando Esse pessoal Que O pessoal Que pratica Esportes E compete Chega Tipo assim Pra chegar num ponto Eu confesso Que eu já fiz Essa zoeira Até Aproveitando Todo mundo fez Essa zoeira Um dia Sim Sim O que acontece Eu achei Meio curioso O maluco lá Que tipo Tipo assim Uma camisa Da equipe dele A teta O cara O cara A teta No computador É meio Meio contraditório Isso Mas Aí Rodrigo Eu vejo O outro lado Da história Como Como que Principalmente agora Com a pandemia Como é que A questão Do esporte Ficou cada vez Mais É Visível Ficou um negócio Muito 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 notório Tipo Agora Ficou cada vez Mais difundida A questão Do esporte E o pessoal Que achava Que não É uma coisa Que se leva a sério Né É um motivo De piada É tão motivo De piada Que o Daniel Abdi Sentiu na pele Que não é tão Um motivo De piada Isso Que isso Né Que isso Tem Como é que fala Tem seriedade Na história Ele e o Kyle Watson Também O próprio Bobo Bolas Também Né Qual foi do Bobo Bolas Acho que não Que não se compara Você competir No Automobilista Quanto você competir No Na vida real Mas Cara É São duas coisas Completamente diferentes Né Agora A gente percebe Né Com tudo isso Vai acontecer A gente percebe Que Que são Completos Mundos diferentes E isso é legal Que Que Sejam mais nicho Pra ter Mais gente Trabalhando E quanto mais Melhor Mais gente Surgindo por aí Sim Principalmente Não só Na questão Na competição Mas na questão Na programação Do jogo Sim Porque tipo Principalmente Quando você bota Se você puder Mesclar os dois Mundos Tirar o Você Puxar o pessoal Que compete Na vida real E botar Pra andar No automobilista Os caras chegarem E falarem Olha Essa questão Da física Do carro Não tá muito Correta Ela pode ser Melhorada Aqui Aqui E aqui Pronto Olha que feedback Bacana Olha que feedback Sensacional Exatamente Mano Como é que vocês Demoraram pra perceber Isso E isso E isso é uma coisa Que aconteceu Vai acontecer Muito Com o pessoal De Le Mans Sim Os jogos Os gráficos Vamos dizer assim O mod De De Endurance Mais uma coisa Eric O melhor jogo De corrida Ainda vai ser O GP3 E o GP4 Ah com certeza Ele usava Le Mans Usou R Factor R Factor Isso Le Mans Usou R Factor R Factor 2 Se não me engano Exatamente Cara Sensacional Carlos Tá por aí Tô Tô sim Então comenta Sobre o campeonato Vocês aí Sobre o campeonato Vitória Show por demais Muito top Cara É Dá pra Arrumar um computador Logo pra isso Vou colocar o Tick Pra poder Acabar Eu só tô me acabando Jogando River Raid Pitfall Opa Cara Clássico Opa Clássicaço Então próximo assunto O meu Eu tô com Eu tô com Um Xbox detonado Liguei o Play 2 Aqui jogando Ace Combat Ótimo Vamos lá então Povo Bora Temos Bora MotoGP Oi MotoGP Lógico Vamos lá então Claro Vamos lá MotoGP MotoGP Porque Claro Depois de uma bomba Vem sempre outra bomba Carlos Martins Com certeza Lembrando Lembrando Queridos ouvintes Mas como sempre Fontes extra Oficiais Ainda não tem Nada de concreto Sim Rumores Rumores fortes É Esse é bem mais forte Sim Sim Todo mundo achando Que o Petrute Ia formar o time Dos sonhos Da Ducati No Superbike Enganamos Fomos enganados Ou diria Mário Jorge Fomos surpreendidos Novamente A KTM Resolveu mexer Os pauzinhos E já Existem rumores Fozinhos De que Danilo Petrute Será o piloto Oficial de fábrica Na temporada 2021 Você tem noção Do tamanho da bomba Que você está soltando Sim Tenho É um baita piloto O Petrute Gente Opa O Petrute é um cão de guarda Justamente por isso Que eu estou falando Você tem noção Do tamanho da pegada Que a gente está soltando Com essa notícia Cara Ela pode ser Ela pode ser muito positiva Ou muito negativa Lembrem-se Que a KTM Tem a Red Bull Por trás Que adora Moer carne E o Ranzarco Perdeu Toda e qualquer moral Que tem na MotoGP E vai demorar Para recuperar Na Fórmula 1 A gente não precisa Nem dizer É a vez do Petrute Cara Vai ter Cara Na boa Mano Vai O cara Vai ter Que ter Um psicológico Mas acho Mas eu acho Que no caso Dele No caso Dele Vai ser legal Que ele foi chutado Da 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 equipe Né Não foi igual O Zarco Que foi contratado Olha Vem Eu vou te tirar Da Da Tech 3 E colocar na KTM Não O Petrute Foi chutado E aí a KTM Chegou Quer se recuperar Aqui Acho que a moral Vai ser muito Eu fico imaginando Se o Petrute Fizer essa moto E pras cabeças E andar melhor Que a Ducati Aí o Didi Dalina Se mata Mano Olha Eu tô falando Cara Você Sim Agora você Entendeu a pergunta Né Sim Vai ser Agora você Entendeu a pergunta Vai ser uma das Grandes perguntas A serem respondidas Nesta temporada De 2021 Porque essa ainda tem Chão pela frente É o que a gente tá falando A temporada Nem começou Da categoria Master E a dança Das cadeiras Tá frenética Tá uma coisa de louco Não dá pra Não dá pra ainda Falar assim Não Cravar esse Vai pra lá E esse Vai pra cá E o O dono da Da Sprint Da equipe Petronas O que que foi? Que ele Disse que ele Não Que faz umas duas noites Que ele não dormiu É Onde ele ficou rindo Sozinho Imaginando o Rossi Pilotando na moto dele Ah Imagina Cara É aquela coisa E detalhe É o O Raslan Rasali No Saindo também Da 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 diretoria Da pista Da Malá Da pista De Sepang Pra se dedicar Exclusivamente A equipe Cara Assim que tem Tem tudo pra ser Pra ficar Grande Pra ficar Grande Pra crescer Mais e mais Muito A Yamaha Acertou a mão Tudo depende De você Acertar a mão Na moto Tem isso E esse ano Estão acertando bem A mão Tá ficando legal E segue Os testes Que foi feito E o Lô Saiu Foi legal E segue o dilema O que será Da Honda Não tem nada Definido ainda Da Honda E já saiu Por exemplo O Spargaró Nessa semana Falou assim Meu A Honda Qualquer um Que for chamado Topa O Alex Que é o irmão dele E falou assim Ah meu Até eu iria Os rumores Assim Nessa temporada Tá muito Tá muito Legal Tá muito show Cara Vai ser uma bagunça 2020 Já tendo um monte De coisa definida Vira uma bagunça Ou vira uma Pazmaceira Eu espero que Vire uma bagunça Será? Vai ser engraçado Vamos aguardar Vai ser engraçado Agora a gente muda De assunto Temos um tempinho Pô Rodrigo Hoje vai ter tempo De mais Para o Personagens Da História Acontece Queridos Ouvintes Que não é Um personagem Qualquer Hoje nós Temos Um dos Tops Um Dos pouquíssimos Que tá lá Em cima No topo No topo Os grandes Os grandes nomes Do esporte Amor Agora No quarto Personagens Da história Personagens Da história Porque se vivo Fosse Ele completaria Na No domingo 109 anos Quarta Rodrigo Oi? Quarta Na quarta né? Olha só Só pra situar Ele nasceu no dia de São João E o nome bate com o nome O nome do santo do dia Entendeu? O nome do santo do dia Não tem errada Exatamente Se trata De Juan Manuel Fangio Finalmente Ele vai aparecer aqui Mais do que justo Eu tenho uma porrada Na mesa agora Porque mano Não dá É É É Piloto da Fórmula 1 De 50 A 58 Por muitos anos Levou Cinco títulos Pra casa São 24 vitórias Acho que Por proporção Corridas Vitórias Eric Ele é o líder Disparado São 24 vitórias O percentual de vitórias Acho que sim Vou até confirmar 24 vitórias Em 51 Largadas 35 pódios 245 pontos Na carreira Tem um 297 9 14 avos Aqui Que eu não entendi Que raio que é isso Ah não Esse 14 Eu vou te explicar o que é Tá Daqui a pouco você explica Pera aí Sim 29 pole positions 23 voltas Mais rápidas Primeira Vitória foi Mônaco 50 Última vitória Alemanha 57 Já falamos Inclusive Em um dos momentos clássicos Sobre a sua última corrida Quando ele Em luto Pela morte De um amigo Acabou abandonando a carreira E vamos lá Porque ele só correu na Fórmula 1 Tobinha Foram duas corridas Duas provas Dois anos Disputando os grandes prêmios Pós guerra Desde 1940 Rodrigo Sim Sim Ele tem vitórias no turismo carreteira Mil milhas argentinas Tem vitória Ele tem título no turismo carreteira Ele tem título nas mil milhas argentinas Ele tem título no grande prêmio internacional do norte Aí depois da guerra ele foi Disputar as provas Na Europa também É só vitória Ele na Argentina Não teve pra ninguém De todas as corridas que ele disputou De 40 até 49 De tudo que ele disputou na vida Só na temporada de 48 Ele não ficou na posição de pódio Foi um quarto lugar O resto foi primeiro, segundo ou terceiro Ele disputou corrida em pô Ele disputou corrida O circuito de pescara Bom Fio O que mais tem é a corrida dele Vamos É Vamos lá É os recordes, né Vamos lá Não, além dos recordes São quatro participações em Le Mans Duas vitórias em Seabrin Também que ele não terminou nenhuma Mas enfim É Acorreu Matava lá no meio dos mitos Competindo tão somente com José Froelão Gonçalves Onofi Marimon e Sternimoss Exatamente E o tal de Luiz Ruzico Só um cachecudo É, ele correu de Gordini, né Pela equipe Gordini Correu 24 horas de Spa Correu a Mili Milha Mencionou Seabrin Fala que você mencionou Mencionou Seabrin Sim, duas vitórias de Silvio Sim, duas vitórias de Silvio As duas vitórias de Silvio Muito bom 56, 57 Correu a corrida pan-americana Ele ganhou a corrida pan-americana E correu em Indianápolis Quer dizer, tentou correr em Indianápolis Mas foi Ah, ele não correu Mas foi É Acabar essa... Na época já tinha acabado a frescura de que Ah, eu não me misturo com o americano Se mistura assim Bom Eric e Carlos É Eu acho que De tudo que significa Juan Manuel Fangio Eu posso citar só o abraço Que o Senna deu nele No pódio 93 Não, aquilo ali Que até hoje É o pódio mais carregado da história, né Que você tinha Senna Fangio e Schumacher No não pódio Sim Tudo bem que o Schumacher Não era o Schumacher, mas E Damon Hill colocando ali também, né Então Na somatória São só 16 títulos Como diz o Roberto Zulino O melhor piloto que lhe acorreu pela Williams E ele fala sério Ele não fala zoando não Ele fala de verdade Só pra constar, gente Vamos lá Fangio Estamos em 2020, né Sim Ou seja Ele parou de competir na 158 Desde então Desde Que ele parou de competir Ele Os recordes que ele ainda Que ele ainda Ostenta até hoje Dois pontos Maior percentual de vitórias Que 46,15% Que são 24,52% Maior percentual De percentual Tá, né Maior percentual De pole position 55,8% Maior percentual De largagem Na primeira fila Que são 92% Campeão mais velho Que ele foi campeão Com 46 anos Em 1957 E campeão Pelo maior número de equipes Ele foi campeão Por tão somente Quatro equipes Que foi pela Alfa Pela Ferrari Mercedes E Maserati Outra coisa também Rodrigo Aquele Aquele 14 avos Que acontece o seguinte O primeiro É porque na época É A época Havia a questão Do ponto extra Pelo Pela volta mais rápida O que acontece Em 1953 Teve uma corrida Que ele Marcou uma volta Mais rápida Juntamente com Com outro piloto Não vou saber De precisar Quando que foi Não, cadê? Achei Foi o grande prêmio De Eu não sei Eu acho que foi O grande prêmio da Itália Porque eu acho que É o único que ele marcou Em 1953 É o único que eu tô vendo aqui Que ele marcou Volta mais rápida Esse é o grande prêmio da França Mas Só que assim Lembre-se A cronometragem Era manual E batia na casa Dos décimos de segundo Teve uma outra corrida Que foi o que eu acho O time negatário Em 1954 Em que tão somente Sete pilotos Assinalaram A volta mais rápida A saber Um 50 cravado A saber Ascari Jamberra Fangio Florian Frelan Gonçalves Rauhtorne Marimon E Stenimos Os sete pilotos Assinalaram A volta mais rápida Da corrida Então cada um deles Ganhou Um sétimo de ponto Entendeu? Um sétimo Mais meio Dá um sobre catorze Por isso que tem essa palhaçada É Não, mas vocês dão um ponto Pra cada um É, porque o ponto é dividido É, coisas Coisas de europeu Carlos Coisas de Fórmula 1 Oi, pode falar Tô ouvindo Tô ouvindo Não, não ouça Fale Sim, eu tô vendo vocês acertarem Sobre esse sujeito Não somente A gente tem que lembrar também Que existem alguns fatos Dele Que ele foi sequestrado em Cuba No final da carreira Sim Na hora em que olharam Tipo Mano É o Fangio, velho Cidão Castro Meio que se olhou assim Tipo Manda embora Manda embora Esse não Esse não Esse é mito Já pensou se a carreira dele É interrompida Ele vítima de golpe Vítima do destino em Cuba Meu Deus do céu E sem contar que depois Que ele parou Ele virou Membro Diretor honorário Da Mercedes Banks Sim Ele foi nome ligado A Mercedes até o fim da vida E graças a Esse sujeito Nós temos alguns Carros mais lindos Dos dias atuais Feitos pela mão De Horácio Pagani Sim Onde ele montou Onde ele montou O projeto Só que não tinha motor E por ser muito amigo Do Fangio O Fangio falou assim Não Deixa comigo Relaxa Chegou na Mercedes lá O cara montou Esse carro aqui E aí Beleza A gente topa Só que ele quer de um jeito Os motores AMG Preparados Só para os carros dele A Mercedes falou assim Tá bom Se você está falando O que o cara Entende A gente vai pagar Para ver E é assim até hoje E é assim até hoje Tem uma frase Tem uma frase do Fangio Que é sensacional Teve uma época Que proibiram A ideia de quem Carlos Menem Barra Fernando Della Rua Dois emprestáveis E eles tiveram Uma brilhante ideia Ali no período De um pro outro De que pessoas Com 80 anos Acima de 80 anos Não poderiam mais dirigir Foram perguntar Pro Fangio O que ele achava Ele respondeu Com a maior simpatia Do mundo Ah eu não acho nada Se a polícia Me pegar dirigindo O problema deles Eles que me multem Eu vou continuar dirigindo Aí como a gente dizia No mesa de boteco Né Eric Uma chance Para a bancada Que adivinhar Quantas vezes Tiveram coragem De multá-lo O mesmo número De títulos De mundial de palmeiras Nenhuma Eu achei que o Eric Que o Carlos Fosse falar O mesmo número De títulos Da primeira divisão Da ponte preta Também Claro Opa Não podemos Diz isso Digue Rodrigo E outra coisa Ele também O Fangio Ele também Foi o O Não sei se é diretor De prova Mas acho que não Que deve estar Mais que o cara Que dá largada Das etapas Da Argentina Né Quando teve lá De 72 A 81 E também Na etapa Na etapa Do Olha isso Rodrigo Olha isso A Winston 500 De 1975 A Winston 500 Pra quem não sabe É a denominação Da época Da época Do que hoje Nós chamamos De Gaico 500 Que é a corrida Que a gente comentou Hoje no Bandeirada Né As 500 milas Do Alabama Do Galá De Paladega Imagina o fã De correndo Na Nascar Não 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 Para 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 Sensacional Para Se para Que Tá demais Sim Vamos pro Próximo bloco Então Né Devidamente Homenageado Devidamente Homenageado E não poderia Ser diferente Estamos falando De um dos maiores Pilotos de todos Os tempos Juan Manuel Fangio Vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente tá de volta Tchau 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 Tchau